Agora, doutor Silvio, eu nunca tinha visto, os meus companheiros de bancada podem concordar ou não aqui comigo, uma entrevista, o senhor falando já em nomes de vice, então isso no meu entendimento, como quem acompanha aí a sua trajetória já há algum tempo, eu entendo que realmente o senhor é candidato, ou que o senhor realmente agora está com a vontade toda, no corpo todo, como diz minha mãe, de ser candidato. É, para não ferir a legislação, pré-candidato, é, pré-candidato, é, pré-candidato, pré-candidato. Leila, deixa eu te dar do coração, olha, veja só, o que era que era mais confortável para mim? Não ser candidato, cuidar da minha vida, porque eu me preparei para viver esse tempo, né, a minha idade já estava lançada, já pedi a Deus que me desse mais, até os 85, 90 anos, mas eu não tive resposta ainda. Então, eu te juro que se aparecesse o nome, caído do céu, assim, não, está aqui esse, é perfeito para cuidar de Terezinha, para nos dar o que a gente precisa, para gerar renda, gerar emprego, continuar uma cidade boa de se viver, que é o conceito que nós todos temos. Eu te juro, eu ia rezar, eu ia, a Santa Cruz dos Milagres, a pé. Então, mas eu não posso fugir, nem virar as costas para a minha cidade, isso aí eu nunca fiz, e não farei, não farei. É o pré-candidato. Sou o pré-candidato. Olha, é o pré-candidato da oposição, então, o doutor Silvio, recolocando o nome dele nesse cenário, confirmando aqui, então, para a gente, essa pré-candidatura, sim, a prefeito de Terezinha.